É isso aí, Vaquerama. Estou aqui com o Ney Pereira, com a feitilão da festa de hoje. Sexta Péria de Boi aqui, no Parque Chico Félix, no Sítio Com Jesus. Carilhaçu, e aí, Ney? Conta aí como é que está a expectativa para hoje. Ney Santo, eu tenho que agradecer a você. Muito obrigado por comparecer aqui no nosso evento mais uma vez. Sexta Péria de Boi, as expectativas são das melhores, né? E com isso, a gente está aqui já. A corrida iniciou já. As expectativas são das melhores para sexta Péria de Boi, com a premiação diferenciada aí de 10 mil reais, certo? Para esse ano de 2021, e para o próximo ano estaremos mais uma vez aqui presentes, realizando mais um evento. Valeu? É isso aí, Vaquerama. Sexta Péria de Boi aqui, show. Então já aguarda aí seu like no vídeo, seus comentários. E é claro, se você não for inscrito aqui no canal, se inscreve e deixa o sino ativado para não perder os próximos vídeos. Show! A equipe Souza União aí, aprontando as montarias, né? É, tudo. Isso é, contando o gado já é, o tecido. É isso aí, ó pessoal, aqui. É o trajeto aí que a Vaquerama faz para chegar. Bora garoto. Como é que está aí? Primeira, né? Show de boa. Prazer. Como é o seu nome? É o Chieta, lá do Poço Paulo. Aí está certo. Vamos chamar aí com a equipe aí, se Deus quiser, vamos ver se nós levamos uns dois troféus aí. É o certo, viu? Vem, vem, foda. Aí é o Diogo. Primeira. Primeira. Bom, né? Começar os trabalhos, né? Vamos zarrar, né? A equipe Souza União. É isso aí. Nós vamos aí. Vai retar as montarias, né? É, tá um plano. A gente vem, a gente entra por essa estrada e aqui é o trajeto que a Vaquerama, o pessoal que está de carro vai por ali, cavalo, e os pedestres é por aqui. Então, eu vou por aqui, os pedestres entram por aqui. E as cavas, beleza? Vou achar direitinho aqui pra você como é, no sítio Bom Jesus aqui em Careriaçu. Hoje patrocinado aí pela Pitu, sexta pega de boi no mato, hoje 11 de dezembro de 2021. Bora aí, Igor. Bora. Primeira, né? Primeira. Mais um ano aqui junto com a gente. Desse jeito, é a expectativa pra hoje aí. A expectativa é que vai dar muito vaqueira aqui hoje, toda a região. Já tem gente, o Jaguariba aí, o sertão aí do Ceará. Os cabos deram uma rodada boa, viu, pra chegar aqui. É isso aí. Show de bola. Valeu. Deixa eu dar uma palavrinha aqui tudo. Os cabos já estão no refri, né? É o cavalo que filma a carreira do Boi Salgadinho, né? É ele mesmo. Pronto. Vai correr quanto? Dia 18 agora. Dia 18, os vaquetes de onde? Da Bahia. Da Bahia? É. É o que é que você diz. Eles vão dar roxo ou não? Eu vou deixar aí o Pavão que ele é malpinar, rapaz. Eu não posso. Mas acho que já passou qual faca você achou que foi mais arrochada. Acho que eu filmei. Sim, foi a de Luiz Ritunel ou aquela de Naldo Pereira lá do... Da que eu filmei, eu achei melhor do Pavão. Pavão, foi? Pois. Porque ele foi muito bom, ele não foi mais pra frente que o cavalo não queria mesmo. Pois eu joguei em Naldo Pinheiro, lá de Tauá. Mas a carreira dos meninos do Ceará foi... Foi uma carreira excelente mesmo. Gostei bastante. Como é o nome de vocês aí? Meu nome é Jussier de Cariújo. Cariújo, né? Jussier de Sipaúba. Você tá certo. Todo mundo é de Cariújo, né? É, todo mundo aqui é de Cariújo. Beleza. É isso aí, os cavas. E aí? Pai, você me mandar um abraço aqui pra nosso patrocinador. O homem não pôde estar aqui, tá no Maranhão com a equipe de mel lá trabalhando. Mas, deu a força dele aí. É, o Zé da Gaia, lá de São Bartolomeu, Cariújo. Viu? Agradecer a ele aí. E, muito obrigado aí por ter feito... Nós realizar o sonho de estar hoje aqui nessa pega de boi maravilhosa. Mantendo a cultura aí. Dos vaqueiros do Nordeste. Valeu, Zé da Gaia. Obrigado. E próximo ano, conto com você de novo. Valeu. O nome de vocês aí? Aqui é o Rivaldo, Felipe e o Antônio Augusto, lá de São Bartolomeu. Beleza. Valeu. Valeu. Só estão fazendo aí as inscrições, né? Olha, meu parceiro, olha uma aí, olha uma aí, estoura lá. É, é, é. Nós estamos juntos, tá da hora, eu só assisto em você. Da hora. Caralhiaçu, dia 26 de dezembro. Pega de bolinéia aqui. Isso aí. Tem 500 em prêmio. Aonde é? Fazenda São Francisco, Caralhiaçu. Beleza. 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 Fazendo as inscrições. Por cá. Show. É que o plano do ar. É que o plano do ar, é que o plano do ar, é que o plano do ar, é que a senha vai ser removida. É. As senhas já foram separadas. Ó, Dom, agora estão mutados. Deixei em tempo. Ó, pessoal. Valeu. Marinho aqui. Tem umas pontas de linha aqui, ó. Exatamente. Aí vamos ter um pouco de atenção aqui nessa parte, porque pode chegar a bater ali na ponta de linha. Ok, pessoal? Valeu. Quero agradecer aqui em nome da Pitú. Vem, né? Vem, né? Ele que é a PT está para aproximar nesse grande evento aí. Um abraço da equipe da Pitú. Alô, joalé da Pitú. Na fazenda lá. Eu quero um maior grande abraço aqui também do pessoal do Cedro, Ferrego, Serrino, nosso amigo do José do Cedro, é, pessoal dos Artus está aí presente. Pode levar, do Cedro, né? Toda a equipe de Carinha de Açú, Paris Brito, Quinto, Juazeiro. De 0 a 0, não esquecer de ninguém. Um grande abraço para todo mundo aí que veio participar desse grande evento. É isso aí, o Jaqueiro participante da 0 a 1 já está presente e prepara para fazer o voo. Alô, tá bom, 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 tá bom. Olha a vaqueira. Primeira, né? Jota C, Constituição. Jota C. Jota C, Constituição. Nós vamos atingirar. Já está botando a internet, só da minha casa, ela vai vir aqui, viu? Beleza. Daqui a pouco eu passo a senha aí, para dar o vivo no mundo aí inteiro. Agradeço. Mariana. 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 E aí Bora, raqueiro, menino Boa carreira Abre Mas Coraco, viu lá? Boa galera Olha o que ele fez em vocês Vai embora abaixo, velho Vai embora, velho Vai embora, velho Olha, velho Olha, velho Olha, velho Olha, velho Tá bom, velho Tá bom, velho Tá bom, velho Tá bom, velho Deixa que é, por favor Vamos lá, velho . 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 Cabe, você acaba rapagando a primeira, não foi? Eu perdi essa cena